Dançando com o latínio, com o latínio, vamos lá! Ai, coração! Quando você chegar, tudo vai ficar, bom pra você e ótimo pra mim. Que saudade que eu tô, que sente o teu calor, e aquece a cama, que o frio tá ruim. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Fica onde você tá, que eu vou logo te buscar. Que saudade de você, meu amor, meu bem querer. Sem você tá ruim demais, muita falta você faz. Você tá querendo, eu vou. Não demora, meu amor. Quando você chegar, tudo vai ficar, bom pra você e ótimo pra mim. Que saudade que eu tô, que sente o teu calor, e aquece a cama, que o frio tá ruim. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Não demora, por favor, eu quero agora o teu amor. Diga onde você tá, que eu vou logo te buscar. Que saudade de você, meu amor, meu bem querer. Sem você tá ruim demais, muita falta você faz. Você tá querendo, eu vou. Não demora, meu amor. Diga onde você tá, que eu vou logo te buscar. Que saudade de você, meu amor, meu bem querer. Sem você tá ruim demais, muita falta você faz. Você tá querendo, meu amor. Não demora, meu amor. Pra dançar, coladinho, coladinho. Bora com o biquíno sensação. Alô Belém do Pará, vem com o biquíno Cheguei a pensar, que se você, não iria suportar, sobreviver Com que me enganei, mas me querei, só não me arrepende mais, que te amei Não fiz nada pra você, fiz por mim, tudo isso pra não viver assim Nenhum dia longe do que eu mais queria, quero a tua companhia Sei que eu te veri quando me perguntou, se eu não queria mais teu amor Responde que não e você foi embora, agora só me restou Saudade e lembrança de você, e que sem te amar eu sou, eu sou Só metade e esperança, de voltar a ser feliz com você Cheguei a pensar, que se você, não iria suportar, sobreviver Com que me enganei, mas me querei, só não me arrepende mais, que te amei Não fiz nada pra você, tudo isso pra não viver assim Tudo isso pra não viver assim, nenhum dia longe do que eu mais queria, quero a tua companhia Sei que eu te veria, sei que eu mais queria mais, que te amei Sei que eu te veri quando me perguntou, se eu não queria mais teu amor Responde que não e você foi embora, agora só me restou Saudade e lembrança de você, e que sem te amar eu sou, eu sou Só metade e esperança de você, e que sem te amar eu sou, eu sou Sou metade e esperança de voltar a ser feliz com você Fiquei o coração, sensação Lobão Moçada de Sergipe, agora de Boa Júnior Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo, só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui, perto do meu coração Eu sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei De tentar te esquecer, por isso eu te liguei Devia dar pra mim assim mais um minuto da tua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe E se bem, é verdade, eu não tenho outro alguém Também no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque nele só cabe você Você, e você, e outra vez você E sempre você Você, e você E outra vez você Eu sei, e sempre você Porque eu amo é você Alô, irmão Rei dos acessórios Aquele abraço aí, ó Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo, só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui, perto do meu coração Eu sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei Eu sei, de tentar te esquecer, por isso eu te liguei Devia dar pra mim assim mais um minuto da tua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe E se bem, é verdade, eu não tenho outro alguém Também no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você, e você E outra vez você E sempre você Você, e você E outra vez você E sempre você Você, e você E outra vez você E sempre você Porque Eu amo e você Vai! Amor Jonas Lira Aquele abraço Bora! Moçada de Brasília Pode cachaça aí, né? Biquinho Sensação Aqui é Biquinho Coração Bora, Murilo Soares, MS Produções Amor Igreja Não faz Que você Com Biquinho Por amor, já fiz E farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Eu também não esqueço as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca se judia Saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Por amor já fiz Que farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Eu também não esqueço as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca se judia Saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Nele pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Amor, carlinhos, sofrença, musica Vem que sensação Bora beber aí, meu povo Bora beber aí, coração Amiguinho, sensação É Hoje à noite chorei E tanta dor A pessoa que eu amo Nunca me amou E eu tenho a certeza Que eu vou encontrar Um alguém de verdade Para me amar Quem vai se arrepender E me fazer chorar Vai implorar, vai se humilhar Eu não quero mais voltar Meu amor E hoje à noite chorei De tanta dor A pessoa que eu amo Nunca me amou Eu tenho a certeza Eu vou encontrar Eu vou encontrar Um alguém de verdade Para me amar E vai se arrepender De me fazer chorar E me fazer chorar Olá, bebê, coração Eu quero tudo de novo Sentir teu corpo Um molhado e suado Um olhado e suado de beijo Se o tempo e suado E o tempo e suado de suado Ficar separado Pra nós Uma viagem de suado Uma viagem de suado Uma viagem de suado Eu quero tudo de novo Sentir teu corpo Um molhado e suado Tudo de beijo Eu quero sempre Eu quero sempre mais Um molhado e suado Um molhado e suado Uma viagem de suado Tudo que você me falou, dói no meu coração, cara a cachaça, cara a cachaça, levou a minha vida. Não dá pra eu viver com emoção, que eu senti com você, tudo que não pode ser. Eu te canto, eu não tentei pra perder com a solidão, na hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sono, alíneo por amor, paixão por paixão. Beijo por beijo, sonho por sono, carinho por amor, paixão por paixão. Pensa o negócio com a mulher cachaça. Sensação. Alô Neto, inimigo do Vigo, alô Antenor, bora bebede. Como vai você? Eu gostaria, tanto, tanto, tanto de saber, se já me esqueceu, do que vivemos, lembra todo dia como eu. Queria, mas sem o tempo voltar, um dia, outra vez te encontrar. Eu queria, tanto que não fosse assim, e ter você pra mim. Outra vez. Outra vez, te dar meu coração. Outra vez, viver nossa paixão. Outra vez, eu e você é pra sempre, pra sempre. Outra vez, eu e você é 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 pra sempre. Outra vez, eu e de mim. Com você é pra sempre. Outra vez, eu e beleza. Queria, fazer o tempo voltar Um dia, outra vez te encontrar Queria, tanto que não fosse assim E ter você pra mim Outra vez, te dar meu coração Outra vez, viver essa paixão Outra vez, eu e você Pra sempre, pra sempre Outra vez, te dar meu coração Outra vez, viver essa paixão Outra vez, eu e você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Fala coração Eu tava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo teu Eu fiquei ligado nela Eu marco no jeitinho dela Pera e morena Teu beijo doce quente me envenena Eu fiquei ligado nela Eu marco no jeitinho dela Pera e morena Teu beijo doce quente me envenena Eu tava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho E com carinho me deu Um beijo seu E com carinho me deu Um beijo teu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo teu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado Eu fiquei ligado nela Eu marco no jeitinho dela Pera e morena Teu beijo doce quente me envenena Eu fiquei ligado nela Eu marco no jeitinho dela Pera e morena Teu beijo doce quente me envenena Eu fiquei ligado nela Eu fiquei ligado nela Eu marco no jeitinho dela Pera e morena Teu beijo doce quente me envenena Ah, minha morena Pera e morena Pera e morena Cura lá Coladinho Coladinho Que é pequeno sensação Agora só Mola, cara, se você apaixonar, vai Hora de recomeçar, mudar a situação Pensei muito e tomei essa decisão Eu não queria te deixar, mas não consigo encontrar Razão, nenhum motivo pra manter ativa a nossa relação Você me deu são tristeza e decepção Apago o corte e todo amor com essa brasa Me chamam de paixão Eu te queria, eu via me ter Fique em paz Tanta agonia, eu sofri, desisti Não te quero mais Nunca mais Nunca mais você vai sopar de mim, porque Nunca mais você vai me ter Fique em paz E pelo amor de Deus, deixe eu viver Minha vida em paz Eu também quero ser feliz Como você Ai meu coração Vamos Bahia, moçada da Bahia Obrigado gente Hora de recomeçar Mudar a situação Pensei muito e tomei essa decisão Eu não queria te deixar Mas não consigo encontrar Razão, nenhum motivo pra manter ativa a nossa relação Você me deu são tristeza e decepção Apago o corte e todo amor com essa brasa Me chamam de paixão Deus queria, eu via me ter Fique em paz Tanta agonia, eu sofri, desisti Não te quero mais Nunca mais Você vai sopar de mim, porque Nunca mais Você vai me ter Você vai me ter Você vai me ter Fique em paz Fique em paz E pelo amor de Deus, deixe eu viver Minha vida em paz Eu também quero ser feliz Com você Fique em paz Fique em paz Fique em paz Fique em paz Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Fique em paz Fique em paz Fique em paz Com coração disparado Fique em paz 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 E toda vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparado, o meu olhar admirado A como eu queria ter você pra mim Não ser só teu namorado, por me acordar do teu lado Só você e eu, nós dois e ninguém mais Só você e eu, nós dois e ninguém mais Isso é amor, é amor, amor Isso é amor, é amor, amor, amor demais Alô, Fabrício, CD Alô, Paletão, Panda Estou aí, Dane Alô, Riclay e Mocos Que abraço Que foi difícil entender O amor e a paixão O sorriso e o olhar Estou meu coração Moreninha, meu amor Meu bom bom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender Foi difícil entender O amor e a paixão O sorriso e o olhar Conquistou meu coração Moreninha, você é minha paixão Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração E foi difícil entender O amor e a paixão O sorriso e o olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bom bom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Moreninha, você é minha paixão Pequeno sensação Ei, coração Ei, coração Minha paixão Minha paixão As curvas da estrada É, lembra o teu corpo Eu não penso em mais nada É, só em teu rosto Aqui a vida passa devagar Vejo crianças brincando No açougue Eu cansado da vontade De voltar De desistir Mas eu vou Buscar o meu amor Em toda essa cidade Eu te procuro Eu não vejo Em meu retrovisor Tudo já passou Só desta saudade Meu desejo Teu beijo Quero ter Você além da cama Vem fazer Feliz quem te ama Quero ter Você na minha cama Vem fazer Feliz quem te ama Bora bebê, meu povo Ó o latinho, vai Alô, soltarei do Pará Vem comigo As curvas da estrada É, lembra o teu corpo Eu não penso em mais nada Só em teu rosto Aqui a vida passa devagar Vejo crianças brincando No açougue Eu cansado da vontade De voltar De desistir Mas eu vou Vou buscar o meu amor Em toda essa cidade Que eu te procuro Eu não vejo Em meu retrovisor Tudo já passou Só resta saudade De meu desejo Teu beijo Quero ter Você na minha cama Vem fazer Feliz quem te ama Quero ter Você além da cama Vem fazer Feliz quem te ama Quero ter Você além da cama Vem fazer Feliz quem te ama Bona bebê aí vem Pequenho sensação Bom latino, vai Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você O teu jeito de me abraçar O teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com você Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim Tanto assim É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passa Cada dia que passa Eu quero ainda muito mais Meu amor Meu amor É por você É por você que canto É por você que canto É por você que canto Bora bebê aí meu povo O meu amor É por você que canto Não quero achar a saída A chave perdida que você jogou Não quero mais os teus planos Por baixo dos planos Que a gente tramou Eu quero curtir a vida Sair da medida e sair de você Medo eu não tenho da vida Porque minha vida vai ser só prazer Meu amor Meu amor 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 Bora coração Tá gostando, tá? Amor Não quero achar a saída A chave perdida que você jogou Não quero mais os teus planos Por baixo dos planos Que a gente tramou Eu quero curtir a vida Sair da medida e sair de você Medo eu não tenho da vida Porque minha vida vai ser só prazer Amor 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 E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sorpo se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianto hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Uh! Big sensação hein Rafinha Big Love É rojão pesado meu velho Coladinho, 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 vai! Ou nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta os dias, festa, farra, todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Bem coladinho, mora Fundo de verdade, meu velho Beat Love, a banda do seu coração Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu, o nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu, você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Beat Love, a banda do seu coração Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu, o nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu, você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer uma relação Amante também quer se casar Beat Love, a banda do seu coração Beat Love, a banda do seu coração Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração Eu com o deudo desse copo É só saudade É o álcool que ilude o meu coração E escondi um momento O sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Beat Love, a banda do seu coração Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo É só saudade É o álcool que ilude no meu coração E esconde em um momento o sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho